Legendas por TIAGO Her name is something Valentine It's Jill Nice to meet you, Jill I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor My team was sent here to rescue civilians Right How's that going for you? This city is completely cut off Isolated Most of the hundred thousand civilians Will wind up dead Correction, undead My platoon has suffered serious losses Just keeping them alive is more than I can manage Well, you can thank your corporate overlords for that Yes Well, we are doing all we can If we can get this subway train moving We can evacuate some survivors We can evacuate some survivors But we need help My men cannot do this alone All right All right I'm in But I am on their side Not yours Hey, it's cool. We all want the same thing Thank you, Jill All right Supercop Here you go We can use this to stay in contact I know what a radio is Show de bola We'll get you geared up Go up to the street level You'll find supplies there All right Let's take a look Here There's a guy Here There's a guy There's a guy Here 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 Pra cá mesmo? Pra lá Onde é o modo esquiva? Tem um modo esquiva aqui agora? Ah, tá no botão aqui personalizado Ah, entendi Massa, o modo esquiva fica no Na parte do botão do lado do mouse Não vou ficar lendo muita coisa, falou rapaziada Qualquer coisa, pausa o vídeo Munição Já rolou bagaço aqui já Não vou ficar lendo Vamos lá Como é que eu uso a faca? É É, cara Ô, pra usar a faca eu tenho que Entendi Ah tá, tem um número ali Ah tá, entendi A pólvora é basicamente como em todos os jogos A erva A erva Pegar a habilidade do Do Pegar a habilidade mais do jogo, né Do joystick Ou do teclado Sabe onde está as coisas Na verdade Que que foi isso? Aqui Aqui não desce, não vai pra lugar nenhum mais Então Se eu digo que Deus quiser É pra cá Aquele bonequinho do dois Que a gente tinha que tirar na cabeça Mas não vou tirar de sua cabeça não Vou pegar a faca Pega a faca pra você Pega a faca pra você, tio Você quer um puzzle Ué? Um baú mas tá vazio Baú tá pobre Um Primeiro contato com as criaturas O negócio aqui tá bom O negócio aqui tá bom viu Depois vou tá vendo Nas qualidades Mais alta do jogo Pra ver como é que roda aqui no PC Quando posso Ah é bem vocês Ah é bem vocês Isso aqui eu errei Ai Ele ainda não morreu Se não tomou só dois tiros Isso aqui virou um alface Ô susto Minha sombra ali atrás Ah velho Residência é isso Cê tá doido Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Que esses bichos daqui a pouco saem daí Vamos ver que vocês vão sair daí Tá de brincadeira Olha esse gráfico desse jogo Ou do fogo Ah tem que achar a mangueira né Onde é que tá a mangueira Vamos achar a mangueira Vamos achar a mangueira Vai foder ó E o outro burro caiu lá Tem até um cara ali da Do trânsito Ah não Sai daqui Pô deixei o bicho me pegar Nossa eu tô lascado Tem um bocado de gente aqui Tem até a mulher da Samu aqui velho Fique aí velho Vai lá ou pra cá? Vai lá ou pra cá? Eu não vi nenhum vídeo Não vi nada Primeira vez no game Então vamo que vamo É um pouco demorado por que? É um pouco demorado por que? Nossa Tem um cara de... Tem um guarda de trânsito aqui velho Tem um cara de... um guarda de trânsito aqui velho Deixa eu combinar mais aqui Aí sim hein Aí trabalhou certo Aí trabalhou certo Eles vão querer subir aqui É velho tem que descer Nossa Uai O que foi isso? O bicho velho Não Gil Não Gil Sobe Vou descer aí nada Cara Não sei se é o medo Poxa Poxa eu saio do mesmo lugar? Como é isso? Poxa eu saio do mesmo lugar mano? Como é isso? Enfim, eu tenho que arrumar alguma coisa ali Tem mapa Tem um lugar ali Vamos rodar isso mesmo Oi, você sabe a gente tem a mangueira? Ah, para subir aqui Vou não subir aqui Vou subir Estou ficando zoado Eu subi aqui Não, eu já vim aqui O bagulho é doido O jogo deixa a gente meio louco O que foi isso? Daqui a pouco o cara grita Starz Eu não vim para esse lado Ah, esse negócio de entrar em sala começou Aí não, né velho Aí está brincando comigo Falou de entrar assim Qual é a senha? Vou sair daqui Que eu não sei a senha Ah, você está de brincadeira Vamos dizer que você também vai levantar O que é o bagulho é doido? O cara está lá no depósito Está aqui até essa hora O jogo dando tanta munição assim Olha Que é uma mulher ali grávida Morta Esse negócio de mandar a gente entrar em sala Quem está andando? Uai Opa Gostei Essa habilidade aí gostei Já gostei Vem para cá Todo mundo junto Aqui A do tanque Mentira Que tem que entrar aqui Vocês estão brincando Vocês estão de brincadeira Que eu tenho que Ah, vem o outro também Todo mundo juntinho Aqui Aí não vale Já brincou Errado Já está brincando Errado Não é assim Peraí que não é assim Já está brincando Tudo errado Brincadeira Sem graça De novo De novo Ah Não Quero que vocês venham para cá Tem um doce Tem um doce aqui Atrás Beleza Isso aí É disso que eu estou falando Beleza Era isso que eu queria oferecer a vocês Cara Será que a gente vai jogar essa demo Vou fazer em duas partes Falou Fazer em duas partes Tem um cara aqui na maca Acho que eu vou fazer em duas partes Não é não rapaziada Está melhor Tem uma chave ali Mas vamos Vamos Esse negócio de ficar entrando em outro lugar Assim Uai Que susto Não Véio Fica lá Véio A moral Ele já errou o caminho Que otário Trabalha no trânsito Não sabe nem com essa rua Como É mentira Véio Está de brincadeira Toma Tindolelé Caraca Esse zumbi aqui Está demais Tem coisa aqui Que é isso Mais pobre Vamos combinar aqui Sim Cadê a doze Tem alguma coisa Aqui Tem uma planta Ali Mas Rapaz Esse negócio de ficar entrando Para muito lugar Assim Não curto isso não Vou mandar A A A senha aqui A senha é Nove Nove Um Oito Isso mesmo E aqui Olha Aqui também tem que entrar É disso que eu não gosto Deixa eu sair Deixa eu ir ali naquele cofre Ali Olha Onde foi o cofre Onde foi o cofre que eu fui agora Onde foi Para que é isso gente Fazer a gente entrar nesse lugar Fazer a gente entrar nesse lugar Fechado Fazer o jogo no aberto De dia É melhor Achei que não é Que é isso O cara Virou suco Você não vai levantar não Não é Binho Não vai ser tão fácil Assim Essa mangueira não Essa mangueira vai sair cara 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 Eu não queria entrar aqui Esse jogo vai mandar a gente entrar em cada lugar Essa mangueira vai sair cara Vamo lá, vamo lá bater essa mangueira Pra gente volta Uai Ô dona menina Que isso? Vem outra ali também Vamo lá Vamo lá, tá vindo mais aí Vamo lá Tá vindo mais é Não, velho... O que é isso? Como é isso? Pior que agora não... Não volta mais por lá não, agora que tá. A gente entrou aqui já, não já? Esqueci a senha, velho... É 918 Tem esse caminho aqui ainda? Eu não queria entrar aqui, velho... Eu não queria entrar aqui, velho... O que o jogo faz isso, não é melhor? Ó, rapaziada... É o seguinte... Eu vou tá parando o jogo por aqui... É só pra ficar no mistério também... Eu sei que muita gente deve ter visto outros vídeos... Ah, pra mim... Nossa, velho... Sabe que hora é essa? 13 e alguma coisa da manhã... Pra mim chega... Tá muito tenso... Cê tá doido... Beleza? Eu juro que eu volto a partir dessa parte aqui... Amanhã... Beleza? Fui!